ok pessoal então o que nós vamos fazer agora a gente vai eu vou fazer o seguinte eu já tô tô com o meu mac aqui então tudo em mãos então o que eu vou fazer essa aplicação de defesa e os aqui é que a gente converteu para ele e vamos copiar ele e vamos gerar ele lá dentro do meu próprio mac usando x code tá certo então o que vai fazer tu pode pegar aqui um pendrive vizinha um pendrive e daí copiar eles onde é que temos onde nós estamos aqui vai entrar no teu projeto é muito fácil onde é que tá o teu projeto vem aqui no ios aqui dentro do script tá vendo aqui ó aqui é esse o diretório que ele gera é aqui mesmo genete aqui então o que nós vamos fazer a gente pode abrir aqui ctrl v aqui enter ele já abre aqui então tá aqui ó dentro desse meu projeto 3 aqui dentro do esse temos aqui o que ele gerou para android o apk que pode copiar para android o do indisfone certo e quer dizer do indisfone eu nem gerei ele solta aqui os arquivos do banco porque eu igual não tinha um iphone aqui é um indisfone mas tudo bem eu podia ter gerado ele é o ios aqui e essa aqui certo eu preciso a diferença pessoal a diferença básica é que é pro ios pro indisfone por exemplo nem precisa gerar a aplicação para tudo testar ele porque pode estar ele direto no próprio pode testar isso aqui aqui dentro do próprio emulador dele né tu testa ele aqui beleza certo o ios também pode fazer isso pode testar ele é diretamente aqui dentro né aqui dentro do aqui ó vamos gerar ele direto tu pode testar ele aqui direto certo sem nenhum problema quanto a isso ok o problema aqui é o seguinte ó eu vejo que a imagem aqui não tá aparecendo aqui então se tu levar isso aqui lá ele provavelmente a imagem vai ficar cortada alguma coisa assim mas tudo bem o que que tu poderia fazer pessoal tu poderia fazer o seguinte é pra ios por mais que tu queira testar por mais que por exemplo a eu 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 quero levar só o fato de você querer testar no emulador lá no mac lá no xcode você tem que gerar ele inteiro aqui tá certo mesmo que seja só para emular mesmo que tu não tenha um iphone e tal se tu for levar para o mac pra tua nem que seja só emular no mac nem testar ele num aparelho real até porque para testar tu precisa ser cadastrado no site da apple como desenvolvedor pagar uma taxa em 99 dólares tu paga mesmo que for só para emular você precisa gerar o projeto aqui aqui que é o que a gente já fez várias vezes né durante esse curso e aí tu vai entrar nesse diretório que nós estávamos aqui agora certo onde é que tá aquele diretório que nós estávamos aqui agora aqui aqui e vamos copiar ele para um pendrive certo eu já peguei aqui um pendrivezinho aqui vou colar ele aqui dentro certo e vou abrir aqui ó cento e poucos mega que a gente vai fazer eu vou abrir eu agora vou eu vou parar essas aulinhas aqui neste momento vou ir lá para o mac certo e aí lá no mac eu vou mostrar para vocês então desde a instalação dele a instalação do xcode atualização o meu mac ele tá meio desatualizado eu vou atualizar o xcode eu sei que ele precisa de uma atualização nova já vou atualizar a versão 10.10 do use limit né que a versão do mac atual daí vamos instalar o xcode xcode tá certo daí vamos abrir o xcode daí vou copiar esse eo s application para dentro dele tá ok e daí vou começar a trabalhar com com ele tá ok beleza então é isso entendendo que as próximas quatro cinco vídeo aulas a gente vai abrir o mac tá pessoal vamos instalar o que a gente precisa instalar lá dentro do meu mac e aí eu vou mostrar pra vocês os passos para a gente testar ele lá no emulador do próprio mac tá certo um abraço até mais e tchau